Candidato único ao cargo, ele recebeu apoio de 24 das 29 confederações e vai permanecer no cargo até 2020. Questionado sobre a dívida do Comitê Rio 2016, com a empresa responsável pela grama do Maracanã ainda em manutenção, o presidente do COBE negou atrasos. Todos os pagamentos vão ser feitos como foram ao longo de todos os anos. No momento certo, ele será e o Maracanã vai ser entregue até a data programada sem nenhum inconveniente. Não tem atraso. A data é 30 de outubro. Nos Estados Unidos, Barack Obama questionou a desclassificação precoce de Chicago na disputa com o Rio para sediar os Jogos de 2016. O presidente americano disse em uma entrevista que ficou surpreso com a derrota e que desconfia que tanto as decisões do Comitê Olímpico Internacional quanto as da FIFA são um pouco manipuladas.